E aí DG, manda pra ela vai WM, manda pra ela Dá o DG e o WM, agora sua bunda vai dar câmera Vai Vai, 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 vai Vai começar de vida, então vai Te prepara, faz a posição em Pino Humberto que já vai começar As novinha tem desafiado Eu quero mais treinada pra poder passar DG, acelera o bagulho, fio Eu tá novinha com força e não para balançando BUM, BUM, BUM Eu tá novinha com força e não para balançando BUM, BUM Ah, se eu pegar é pá, pá, pá Se encostar eu vou sarrar, vou sarrar Faz cara feia não, tá? Ah, se eu pegar Ah, se eu pegar é pá, pá, pá Se encostar eu vou sarrar, vou sarrar Faz cara feia não, tá? As novinha vem quicando, vem jogando Rebolando, vai sarrando Vai quicando, vai jogando Rebola pros cria que o resto é buraco Que tá copiado Mais uma, fio Calma aí, calma aí É o DG e o WM Tô fechadão Vamos Londré Aqui que eu acho que tem que dizer Vai, vai, vai Vai começar a me ver, então vai Te prepara, faz a posição Empina o rabo Que já vai começar As novinha tão desafiado Eu quero mais treino Nada pra poder sarre DG, acelera o bagulho, fio Tenta novinha com força e não para balançando Bum, bum, bum Tenta novinha com força e não para balançando Bum, bum Vai, vai, vai Vai, vai Vai carabé não, tá? As novinha vem quicando Vai jogando Rebolando, vai sarrando Vai quicando Vai jogando Rebola pros cria que o resto é buraco Que tá copiado Mais uma, fio Calma aí, calma aí É o DG e o WM E quem não curte não rouba a brisa É que nós é pica Não, esse não É que nós é foda E o resto é fofoca